Olá pessoal hoje é terça-feira tô aqui de novo no meu barraquinho hoje eu vou fazer almoço aqui né e tem cinco pião trabalhando aí eu vou fazer almoço aqui nosso almoço vai ser peixe vou fritar um pouco de peixe né não é muito peixe não e vou fazer arroz com abóbora e abóbora ali ó fazer o arroz que negócio branco é a semente que eu vou plantar né abóbora boa boa aí eu vou pegar e vou plantar semente hoje tá tudo meio bagunçado que eu acabei de chegar aqui vaziada sujei para lavar e o fogo já tá aceso ali já cozinhou feijão e a cozinha o feijão agora vou fazer também costela de boi assado aqui na panela olha tá gorda fala na costela gorda aí eu vou fazer essa costela né assado aqui é muito gorda deliciosa eu vou tampar aqui a panela porque ela já começou a dar uma cozinhada não coloco com água não só com a água dela mesmo né aí ela vai chegar ela vai ficar assadinha deliciosa chegar ao fogo aqui pode cozinhar com muito fogo também não se começar a ficar muito fogo perigoso queimar é isso aí pessoal aqui o chão tem um lugar meio molhado assim ó eu vou jogando água de vez enquanto eu jogo um pouco de água porque fica muito seco começa a levantar poeira tá com oito dias que eu tive aqui cheguei aqui tinha tanta folha tanta folha mas o meu esposo já limpou queimou tudo olha lá já tem fogo por ali ó que ele punhou fogo para toda a banda é o lugar que ele queimou tudo porque aqui é no meio da mata e cai muita folha tem que ter paciência né se quiser ficar no meio da mata tem que ter paciência pra aguentar as folhas né então é isso aí pessoal lá para as 11 horas 11 e meia pinhãozada já tá chegando né pra almoçar e aí eu vou abreviar aqui né quarta 15 para as 9 e aí eu vou filmar ali para vocês e porque nós usa só esse quartinho aqui ó igual já falei né quartinho aqui pra gente dormir mas aqui o barraquinho é grande só que o meu filho guarda as coisas né dele aí eu tô saindo aqui no portãozinho para mim filmar ali o lugar que ele guarda as coisas aqui ó o lugar dele amarrar os cavalos ele gosta muito de mexer assim com o cavalo né amantar amansar cavalo e aqui é o lugar de guardar as traias ó o barraquinho é grande eles arreiam aí ó esse arreio pequenininho é do meu neto esse outro é do meu neto outro neto esses dois é do meu filho ó então aqui ele guarda as traias agora pra cá é o lugar de guardar sal né lugar que ele guarda sal esse estambor aí dispõe a ração pros cavalos a ração pros cachorros estamborzão lá e ração dos porco então é assim e o nosso mesmo é só daquela paredinha pra lá só um quarto que a gente dorme beleza pessoal e a mata tá aí ó floresta coisa linda né o biscretinho do meu neto tá aqui quando eu venho pra cá pro barraco ele vem pra cá e a bicicleta já tá aqui pra ele ficar aqui com nós ele ama esse lugarzinho aqui beleza pessoal né né ó